Hoje, somos uma só voz, somos a cara S Quem é do a cara, quem é do a cara, tá unido aí Joga pra lá, pra votar agora com você, mais um mesmo show Deixa em cima, deixa em cima, primeiro deixa todo mundo em cima, isso em cima, em cima E me acompanha agora assim, ó Agora sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce Desce com o tempo ali ligado, presta agora, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce E agora vem o performático Agora vem o seu pescoinho, que a gente vai jogar pro lado e pro outro, vai Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado Agora deve ser Tudo no escurinho, legal de total Quando acender a luz tu faz a pedra e daí sal Tudo no escurinho, legal de total Quando acender a luz tu faz a pedra e daí sal Sol, 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 sol Eu vou te ouvir É só Eu tô lhe vendo Eu tô lhe vendo Eu tô lhe vendo Joga pra cima, joga pra cima Vem, 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 Tchau, tchau, tchau